Oi gente, tudo bem com vocês? O meu tema de hoje é quem é você de verdade? O meu ponto de partida vai ser uma frase que eu li no Instagram e que virou título do meu último texto lá no blog. Eu vou ler a frase aqui pra vocês. Cada próximo passo da sua vida vai exigir um novo você. E algumas vezes precisamos ser quebrados para nos tornarmos uma nova versão de nós mesmos. Vamos lá? Antes de começar, eu queria agradecer aos novos inscritos do canal. Gente, eu não sei o que aconteceu nas últimas semanas. O canal que ele vinha crescendo assim uns 200 inscritos por semana, em duas semanas ele ganhou mais de 4 mil inscritos. A gente pulou de 6 mil inscritos para quase 10 mil inscritos. Nós estamos beirando os 10 mil. E 10 mil é um número muito significativo para um canal que começou ano passado. E para uma pessoa como eu, que encarou isso como um desafio. Porque essa não é a minha área. Para quem não sabe, eu sou dentista. Dentista que gosta de escrever. Dentista que publica livros. Dentista que se interessa por muitas coisas. E é um desafio muito grande estar aqui. Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu vi que os comentários também, em vários vídeos assim, triplicaram, quadriplicaram. E eu não estou dando conta de responder como eu respondia antes. Com cuidado, com carinho. Mas eu tenho lido todos. Eu dou print em alguns. Mando para minha mãe. Porque eu fico muito contente com o carinho de vocês. Então, sejam todos bem-vindos. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Então, agora indo para o tema do vídeo. Eu queria começar com uma pergunta. Vocês já pararam para pensar que as experiências que a gente vive. Principalmente aquelas experiências mais marcantes. Mais importantes da nossa vida. Que essas experiências, por mais turbulentas. Ou por mais dolorosas que elas sejam. Elas talvez tenham acontecido para nos aproximar de quem a gente é. Então, às vezes a gente lamenta, né? Uma perda, uma dor. Um momento turbulento da nossa vida. Mas será que esses momentos, será que essas experiências não aconteceram para nos aproximar de quem a gente é realmente lá no fundo? Porque eu acredito que embaixo das camadas e mais camadas de influências que a gente recebe, né? Da sociedade, da família, da mídia, da cultura, do nosso tempo mesmo. Por baixo de todas essas camadas, pode existir um ser mais puro. Um ser mais fiel ao que a gente é de fato. E às vezes a gente precisa ser confrontado com uma experiência muito forte na nossa vida. Para a gente conseguir acessar esse nosso ser. A Lili Prata, uma das autoras que eu mais admiro. Ela é escritora, ela é jornalista. Ela já foi colunista da revista Capricho há muito tempo atrás. Foi colunista da revista Cláudia. Ela é filósofa também. E eu tive a oportunidade, a sorte, né? De almoçar com ela no sábado. E ela tem um canal aqui no YouTube. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo pra vocês. É autora de vários livros. Depois eu vou falar do livro dela também. E ela, ela bate muito nessa tecla. Que no fundo de todas essas camadas, existe um si mesmo. Um si mesmo mais puro, mais único, mais desejante. Só que pra algumas pessoas, pode ser mais simples, pode ser mais fácil. Acessar esse si mesmo mais puro, mais desejante dentro de si. Já pra algumas outras pessoas, e eu me incluo nesse caso. Pode ser um pouco mais difícil acessar ou ter consciência de que há um ser mais puro, mais desejante, mais único. Embaixo de todas essas camadas de influências externas. Então, eu acho que as experiências arrebatadoras da vida. Elas podem ser facilitadoras desse encontro da gente com a gente mesmo. E aí, falando da Lili Prata, eu vou falar desse livro dela. O Mundo que Habita em Nós. Que ela publicou há pouco tempo. E que eu devorei, vocês podem ver, tá todo marcadinho aqui. E mexeu muito comigo. Porque esse livro, ele fala realmente desse mundo que habita em nós. Porque além desse si mesmo mais puro, mais desejante, mais pulsante que existe dentro de nós. Também existe um mundo de influências externas, né? Um mundo de camadas, um mundo de aparências. A gente não quer apenas ser. A gente quer aparentar, né? E aí, às vezes, a gente quer mostrar um cartão de visitas bonito do nosso próprio ser. Mas a gente tá se afastando de si mesmo. E é isso que ela trata nesse livro dela aqui. O Mundo que Habita em Nós. E aí, nesse livro aqui, além dela fazer uma reflexão, uma análise sobre todo esse mundo que a gente carrega junto com o nosso si mesmo. Além disso, ela traz algumas ideias de filósofos, de escritores, alguns trechos de livros. E se somam a toda a sabedoria da Lili. Eu sou fã mesmo, então sou suspeita pra falar. E aí, eu vou ler um trechinho desse livro, que tá aqui na página 120, que entra de acordo com o tema de hoje. Gostamos de nos sentir seguros. Mas é nas brechas da insegurança que encontramos uma indeterminação interessante, pulsante, que nos lança para possibilidades que, do nosso ponto de vista, não conseguíamos ver. Então, eu acho que é isso. Às vezes, a gente tá acomodado, a gente tá acostumado com a segurança. Mas é na insegurança, é na turbulência, é no arrebatamento que, às vezes, a gente vai ter consciência do nosso ser mais puro, mais desejante, mais pulsante. Então, muitas vezes, a gente lamenta, né? Lamenta a dor, a perda, a turbulência, a paixão. Mas será que isso não pode nos aproximar de nós mesmos, desse nosso ser mais puro? E aqui nesse livro, ela cita também José Ficão, que é o autor de O Poder do Mito. E nesse livro, ele diz que o que as pessoas procuram não é um sentido pra vida. E sim, uma experiência que os façam se sentir vivos. Então, o que a gente procura, nem sempre é um sentido pra vida, mas é sentir a vida na gente. E são essas experiências, né? Que, por mais turbulentas que sejam, elas nos arrancam da onde a gente tá e nos fazem a gente encarar nós mesmos, né? E só pra terminar minha reflexão, antes de trazer a dica de filme pra vocês, a escritora Marta Videiros, ela tem um texto também que se chama Não Parecia Eu. E que ela fala, né? Mais ou menos sobre isso. Que às vezes, são nessas experiências arrebatadoras que a gente descobre quem realmente a gente é. Então, eu vou ler alguns trechos desse texto pra vocês, mas eu vou deixar o link pro texto completo e na descrição do vídeo também. E vou deixar também o link pro meu texto no blog sobre esse tema. Então, eu vou ler aqui pra vocês. Viver é um processo. Nosso personagem nunca está terminado. Ele vai sendo construído conforme as vivências e também conforme nossas preferências. Selecionamos uma série de qualidades que consideramos correto possuir e que funcionam como um cartão de visitas. E a Marta Videiros, ela questiona exatamente isso. Será que naqueles momentos em que você diz, não parecia eu, Será que não é naquele exato momento é que foi mais você do que nunca? Então, ela termina assim. Mas é você. É sempre 100% você. Um você que não constava na cartilha que você decorou. Um você que não estava previsto no seu manual de boas maneiras. Um você que não havia dado as caras antes. Um você que talvez lhe assombre por ser você mesmo pela primeira vez. A minha dica de filme pra vocês sobre esse assunto é um filme de 1995, chamado As Pontes de Madison. Eu não encontrei na Netflix, mas eu encontrei no YouTube pra alugar ou pra comprar. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo pra vocês. E pra quem se interessar, além do filme, tem um livro também. Mas, esse é um dos poucos casos em que eu gostei mais do filme do que o livro. Esse filme, apesar dele ser adorado, né, pela maioria das pessoas, principalmente pelas mulheres, Ele traz um tema polêmico, né, que é o tema do adultério feminino. Pra quem não sabe, esse filme conta a história de uma mulher chamada Francesca, Que foi vivida no cinema pela atriz Meryl Streep. E a Francesca, ela é uma dona de casa, numa região rural, em Aioa. Ela tem um casamento bom, um casamento estável, um marido bom, dois filhos adolescentes. E os filhos e o marido, eles vão participar de uma feira, né, uma feira longe dali. E vão passar quatro dias fora. E nesses quatro dias, ela vai aproveitar pra cuidar da casa, pra ficar ali na lida, né. E aí, ela tá ali na lida, né, batendo um tapete ali fora, na área. Quando se aproxima o carro de um desconhecido, que tá perdido pela região. É um fotógrafo famoso da National Geographic. E ele se perdeu e ele quer pedir informações como chegar numa ponte que ele vai fotografar. Que aí dá o nome do filme, né, As Pontes de Madison. E ela, em vez dela só indicar o caminho, ela o acompanha. A partir daí, eles vão viver um romance nesses quatro dias em que a família dela viajou. E ela, uma mulher totalmente cuidadosa com o marido, totalmente cuidadosa com os filhos. Vivendo em função da família, se revela pra si mesma uma outra pessoa. E a maioria das pessoas acaba perdoando essa traição, perdoando esse adultério. E gostando desse filme, porque parece retratar uma relação de amor avassaladora. Uma relação de amor verdadeira, que durou quatro dias, né. Mas, o que mais me atraiu, o que mais me chamou a atenção, o que mais me tocou nesse filme. Foi a redescoberta da mulher por trás da dona de casa, por trás dos papéis que ela desempenhava. Nem a redescoberta, a própria descoberta de si mesma. Porque a Francesca, ela não tinha noção de si mesma. Então, é isso que eu falo. Às vezes, a gente precisa passar por uma experiência, talvez de dor, de arrebatamento, até de paixão. Pra gente se conectar com a gente mesma, né. E aí, tem uma hora, que é a hora que mais me chama a atenção nesse filme. Que ela tá tomando banho, ela tá sozinha numa banheira. E aí, ela fala uma frase assim, eu vou ler pra vocês. Eu não tô dando spoiler aí, ela decide depois voltar pro marido dela. Mas isso modificou ela pra sempre. E modificou tanto, que a gente vê isso logo no começo do filme. Porque ela já morreu e deixou, né, de herança pros filhos dela. Alguns diários e o desejo dela de ser cremada. E das cinzas serem jogadas nessa ponte. E os filhos acham um absurdo. Falam assim, não, mas o nosso pai comprou um jazigo pra eles. Como assim? Como ela ousa pensar diferente? Como ela ousa ser diferente? E a partir do momento que eles vão vendo o diário dela e vão vendo essa experiência que ela passou. Eles começam a aceitar. Eles começam a ver que a mãe também era um ser desejante. Então, fica esse filme de dica pra vocês. E se vocês forem assistir, tentem prestar atenção nisso, né. Que é naqueles momentos em que não parece ser a gente mesmo, que talvez seja, né. Tentem prestar atenção nessa mulher descobrindo quem ela era. A partir de uma experiência. Finalmente, a gente tem que pensar que não são só essas experiências em que a gente aparentemente surta. Que nos aproximam de nós mesmos. Às vezes, as experiências de dor ou de perda também são oportunidades da gente descobrir quem a gente é. Gente, espero que vocês tenham gostado. Sejam todos muito bem-vindos. Se inscrevam no canal, deem o joinha, compartilhem com seus amigos. Eu tento trazer vídeo novo toda terça-feira, mas eu não tô conseguindo trazer toda terça-feira. Provavelmente, daqui a 15 dias eu estarei aqui de novo. Fiquem com Deus e até lá. Fiquem com Deus e até lá.